Olá, olá, jovens, meus queridos e queridas do sexto ano, reunião em andamento, gravação tudo nos esquemas. A partir de agora, nesse momento, a partir desse momento, vocês estão sendo gravados e essa gravação vai ficar para a história desse dia maravilhoso de hoje, 1º de setembro de 2020, iniciando aí mais um mês, iniciando mais uma semana de aula, iniciando mais um dia, esperamos que ao chegarmos no final do mês de setembro, todo mundo tenha feito assim, ufa, consegui, né, consegui fazer tudo aquilo que eu tinha projetado para fazer durante esse mês. Só depende da gente, se a gente se esforçar um pouquinho mais, vai dar tudo certo. E por falar em esforço, por falar em esforço, daqui a pouquinho vai atividade para o portal, tá? Daqui a pouquinho vai atividade para o portal, dá uma olhadinha lá, amanhã eu devo colocar a tarde, né, de manhã agora eu vou dar aula, à tarde eu coloco atividade, vou deixar lá um tempinho para vocês fazerem aquele nosso tempinho combinado já, de uma semana e pouquinho, né, para ninguém ter desculpa de não ter feito. Meninos, e esse ciclo que passou, o trimestre passado, nós tivemos muito problema de pessoas que não entregaram atividade. Alguns com justificativas e outros sem justificativas, né? Então as atividades no portal e as atividades que a gente faz nas lives, elas valem nota. É, valem nota, pois é, para passar precisa de nota, não precisa, atenção, precisa. Então pronto. As notas vão vir de onde? Da atividade do portal, toda atividade que a gente passa no portal e da participação de vocês aqui nas lives, né? Olha, eu tô com a minha pauta aqui na mão, o Arthur participou, fez uma pergunta interessante, colaborou com a aula, colaborou positivamente, ele vai lá ganhar mais um. Ele vai lá ganhar mais um. Isso tudo no final das contas vai virar nota. Se tá com um problema de enviar, ou computador que deu problema, ou alguma coisa assim, vocês têm que procurar a tia Fernanda tá aí pra ajudar, procurar alguém da coordenação da escola, pedir o pai, a mãe, pericú, papagaio, tio, vovô, vovó, sei lá quem, pra enviar de um outro lugar, de um outro computador. Tudo tem jeito, gente, tudo tem jeito. Só não tem jeito quando a gente termina já, né? Então não vamos deixar acumular. Essa que vai amanhã, dá uma olhadinha lá, essa que vai hoje, né? Dá uma olhadinha lá, corre, verifica a atividade certinha, faz e manda. Não deixa acumular. Não, Ju, quem falou do microfone aí? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Júlia Thomas que falou. Deixa eu ver se é a Júlia Thomas mesmo. É a Júlia Thomas. Pois é, Júlia, deixa eu falar contigo, coração da minha vida. Eu deixo o chat aberto. Pra quê? Pra você participar. E mesmo que eu não consiga ler a sua mensagem na hora, eu leio tudo depois. Tá tudo aqui, porque quando você joga no chat, ele fica registrado. E eu vou acompanhando de cá, pontuando de cá. Por isso que eu tô falando assim, pra gente usar o chat só pra aula, tá? Porque quem não tem microfone, vai utilizar o chat pra participar, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Você pode colocar a sua opinião lá no chat, pode colocar a pergunta, pode colocar uma fala. Porque mesmo que eu não consiga ir na hora lá, imediatamente ver, eu vou olhar daqui, tá? Participação também é isso. Não é só falar o microfone que a gente sabe que algumas pessoas... O microfone dá problema, enfim. Tá bom? Então, fiquem atentos aí pra aí não ir acumulando atividades. E a gente já tá caminhando pro final do ano. É verdade. Setembro. Passou setembro, nós chegamos no outubro em novembro, chegou o final do ano. Então, fiquem atentos pra que essas atividades não acumulem. E ainda que a gente retorne esse ano, não sabemos se vamos retornar ou não, porque tá tudo muito obscuro, ainda que a gente retorne esse ano, não tem como, lá em outubro, ficar repetindo todas as atividades que a Lara perdeu. Por exemplo, tá? Exemplo que a Lara perdeu todas as atividades, não fez nenhuma. Aí lá em outubro não tem como eu repetir tudo pra Lara novamente, né? Pois é, isso aí é impossível. Então, vão fazendo. Eu deixo um prazo maior pra quê? Pra que se você tá com algum problema, problema de... Às vezes a internet teve problema, igual ontem, eu não consegui dar aula de manhã. Tive que remarcar as minhas aulas com a Sandra. Por quê? Tava fazendo manutenção da época que eu dei aqui na minha rua. Trocando poste, trocando rede, essas coisas todas. Aí tô fazendo energia de sete da manhã até quase uma hora da tarde. Não tinha internet, não tinha nada, computador, bateria do meu computador é meio que viciado, né? Só funciona se tivesse colocado, conectado na fonte. Fiquei sem dar aula. Esses problemas acontecem. E o que a gente faz? Liguei na hora pra escola e avisei. Olha, estou nessa e nessa e nessa e nessa situação. Ah não, tudo bem, a gente vai remarcar as aulas. Tudo conversado se resolve. O problema é quando a gente não conversa e acha que o outro é obrigado a adivinhar o que tá se passando, né? Então, tá com algum probleminha, coração, conversa, explica, né? Tia Fernanda é sempre muito generosa conosco, explique. Pode explicar diretamente pro professor lá no portal, manda mensagem, explica, comunica. Sempre a gente dá um jeitinho de ajudar vocês. Agora, se não falam, o que eu vou entender? Que tá com má vontade, né? Pois bem, semana passada nós começamos a desenvolver esse conteúdo aí, referente ao volume 3, a nossa apostila. Onde aparece no início, logo no início, essa figurinha, né? Essa figura. Aparentemente, é uma figura de um rosto de um garotinho. E esse rosto, o rosto desse garotinho, já deu pra vocês perceberem que ele está montado como se fosse um quebra-cabeça. Correto? Percebe? Foi isso que nós falamos na semana passada. Parece que o rosto desse garotinho está montado aí a partir daqueles quebras-cabeças que a gente brincava quando era criança, né? Hoje, infelizmente, quase não existe isso mais, mas na minha época de criança, pai, vovô, vovó, mamãe, sabe-se lá quem, ia até uma, geralmente, numa loja de brinquedos. Ou até em papelarias mesmo, vendiam esses quebra-cabeças com figurinhas de desenho animado. Aí chegava lá, a gente tinha que montar, né? A gente tinha que montar e descobrir qual figura era. Isso aqui, meninos, essa figura apareceu aí justamente pra gente começar a pensar esse lance do olhar para dentro. Correto? Do olhar para dentro. Ó, a Maria Eduarda Botelho está falando que o pai dela tem quebra-cabeça demais de uma peça. Olha que legal. Nossa, montar isso deve ser um trabalhão, né? Deve ser um exercício de memória danado. Trabalhão pra montar isso. Pois é. O quebra-cabeça, então, é pra nos ajudar a refletir essa ideia aí do olhar para dentro. Nós falamos muito até aqui do olhar para fora. Do olhar para as coisas. Agora, a gente vai começar a desenvolver nessas duas últimas apostilas o olhar para dentro. Esse olhar para dentro, ele é o olhar para nós mesmos. É o olhar para nós mesmos. Maciel tinha cinco quebra-cabeças. Conseguia montar tudo, Maciel. Olhar para nós mesmos. E quando o olhar é para dentro, imagina comigo assim, que eu estou fechando os meus olhos. Ó, ó, ó. Eu estou fechando os meus olhos e eu estou tentando me conhecer por dentro. E quando falo em conhecer por dentro, a gente não está falando dos nossos órgãos internos, né? Fígado, luz, coração, estômago. Não, não são desses órgãos internos que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de valores, de sentimentos, né? De valores, de sentimentos. E aí, pra quem já montou o quebra-cabeça, sabe muito bem que pra montar um quebra-cabeça, principalmente um grande e de mais diversas, precisa de muito tempo, precisa de muita paciência, precisa de muita concentração, né? Precisa de muita concentração. Isso quer dizer o quê? Quando a gente quer conhecer a nós mesmos, a gente precisa muito disso. Paciência. Não é de hoje pra dia. Não é de um dia pra noite. É muita concentração. É muita paciência. É muita atenção sobre os nossos valores, sobre aquilo que nós somos. E, enfim. Eu tinha... Tive uma fase da minha vida, isso foi no final do ano passado. Qualquer coisinha estava me irritando. Né? Qualquer coisinha me irritava. Se chegasse um motoboy entregando lanche aqui embaixo no prédio e buzinasse, eu virava um giraio de tão nervoso que ficava. Muito sem paciência. Qualquer coisinha estava me irritando. E aí eu comecei a perceber que a culpa não estava nas pessoas, mas estava em mim mesmo. Ora, pois. Como é que eu vou me irritar com pequenas coisas? Com coisas muito pequenas. E aí eu percebi que eu tinha que trabalhar em mim essa irritação. Que eu tinha que voltar para dentro, olhar para dentro de mim. Fechar os olhos. Olhar para dentro. E descobrir qual é a causa dessa irritação. Por que eu estou irritado à toa? Por que qualquer coisinha estou me irritando? Estou me irritando. E aí eu fiz um exercício grande de reflexão. E eu descobri que era o excesso de trabalho que eu estava no ano passado. Estava na coordenação de uma escola à tarde, muito longe da minha casa. Estava chegando em casa à tarde, estava cansado. E qualquer coisinha me irritava. Esse ano, dei uma mudada, dei uma melhorada. Mudei o meu local de trabalho. Coloquei, voltei a trabalhar mais próximo de casa à tarde e tal. Melhorou um pouco. Então, ou seja, a gente tem que mudar esse quebra-cabeça e descobrir qual pecinha que está faltando. Para a gente descobrir sobre nós mesmos. Tá? Então, assim, vocês já devem conhecer, não sei, pessoas que se irritam à toa. Qualquer coisinha está irritando. Pessoas que gritam. Qualquer coisinha está gritando. Qualquer coisinha está berrando, gritando com as pessoas à toa. Para quem tem irmãozinho menor, né, Sara? Às vezes grita com o irmãozinho. Às vezes grita até com o papai. Às vezes grita até com a mamãe, né? Então, nós estamos vivendo em tempos muito agitados. Para tudo que é lado, é uma agitação total. Para tudo que é lado. E se a gente cair nessa onda, né? A gente não vai chegar muito bem. Por isso, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com crise do pânico, muitas pessoas tomando remédios controlados para conseguir dormir, por exemplo. Porque às vezes não conseguem controlar suas emoções. jovenzinhos, vocês têm 12, 13 anos. Tem uma vida enorme pela frente. Só está na primeira metade do caminho. Ali, raiz nem na primeira, né? Só estão dando os primeiros passinhos agora. Então, se começar a se agitar demais, ficar muito nervoso, não mora a pé, começar a ficar muito agitado. Quando chegar nos 70, né? Quando chegar nos 70, que jeito que já está. Então, treinar essas coisas em nós. Isso é que essa imagem do olhar para dentro nos ajuda a pensar. Olhar os nossos sentimentos. Olhar os nossos valores. Olhar os nossos... Aquilo que está fazendo com que a gente evite muito. Aquilo que está fazendo com que a gente, às vezes, explica muito. A paciência. E aí, e aí, só tem uma forma de fazer isso, segundo um filósofo muito importante, chamado Sócrates. Já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar desse camarada? Chamado Sócrates. Sócrates foi um filósofo que viveu na Grécia, lá no século V, mais ou menos, há muito tempo atrás. Mas, o Sócrates, várias pessoas estão falando aí que já ouviu falar, né? O Cássio, quem mais falou ali que já conhece o Cássio, o Arthur, o Valeriano. Então, esse Sócrates foi um cara, o Matheus Carvalho, né? Está dizendo ali que já ouviu falar. Esse Sócrates, ele viveu muito tempo atrás lá na Grécia, na Grécia Antiga. Mais ou menos, século V antes de Cristo. Não é Sócrates, não é Sócrates. Há muito tempo atrás, mais ou menos aí, século V antes de Cristo. E esse filósofo, ele é muito importante, entre outras coisas, porque ele foi um dos que disseram a seguinte coisa. Olha, você só vai conseguir conhecer o mundo se primeiro conhecer a ti mesmo. Aí, uma das frases muito famosas atribuídas ao Sócrates, essa frase, não, na expressão, muito famosa, atribuída ao Sócrates, é essa aí. Conhece-te a ti mesmo. Diz Platão, Manoel, que é um gênio, Platão, um outro filósofo, falava que foi um dos mais sábios dos sábios, um grande sábio da Antiguidade. Um oráculo, o oráculo era uma espécie de sacerdote dos deuses, lá na religião politense grega, o oráculo era uma espécie de sacerdote. Então, certa vez, teria consultado o oráculo, uma sacerdotisa, perguntando a ela qual era o homem mais sábio do mundo. E ela disse assim, eu tenho redito o oráculo, de todos os homens que a Terra já viu até agora, o mais sábio é Sócrates. Ele foi considerado um dos maiores sábios da Antiguidade. Então, Sócrates nos ensina essa ideia do conhece-te a ti mesmo. E quando a gente fala do nosso conhece-te a ti mesmo, a gente está falando de um negocinho que hoje em dia está muito em moda, que é o autoconhecimento. Correto? Quem já ouviu falar aí, está muito em moda nos dias de hoje, o chamado sócio-emocional. Conteúdo sócio-emocional, componente sócio-emocional. Daqui uns dias, aliás, a gente vai trabalhar isso muito com vocês, tá? Preparem aí, que eu acho que nas nossas próximas aulas, assim que a Tia Wagner liderar, a gente já vai começar a fazer um planejamento para trabalhar isso com vocês. A ideia do sócio-emocional. O sócio-emocional tem duas palavras que ajudam, né, Débora? A gente, Débora falou que já ouviu falar um pouco. O sócio-emocional tem duas palavras aí para a gente pensar. Emoção e sociedade. Olha que coisa bacana. E nessa pegada aí do sócio-emocional, o que que tem aí para a gente entender? Primeiro eu preciso me conhecer, para depois eu viver bem em sociedade, viver bem no grupo, viver bem com o outro. Não sei se vocês convivem com pessoas ranzinzas, pessoas amarguradas, pessoas mal educadas. Parece que contamina o espaço, não é, Davi? Lá no time de futebol que você joga. Imagina se tem uma pessoa lá que está amargurada. A gente fala assim, nossa, o fulano está tão mal amado hoje, né? Aquela pessoa amargurada, aquela pessoa ranzinza. Contamina tudo. Parece que é um negócio estranho, contamina todo o ambiente. Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. Gente rancorosa, gente mal educada, gente que grita o tempo todo. Gente que toda hora está, né? Não sabe, aqueles palavrões, aqueles xingamentos. É claro que ninguém é santo. A gente, uma vez ou outra, escapola alguma coisa. Eu mesmo, de vez em quando, em casa, quando eu estou sozinho. Ou quando eu estou com os meus amigos mais íntimos. A gente escapola alguma palavra assim, um palavrãozinho aqui, outra colar. Isso é perfeitamente normal, né? Agora, toda hora, em qualquer lugar, no meio de todo mundo. Aquelas palavras grosseiras. Aí a gente entende assim, nossa, você não está mal educado, né? Que pessoa mal educada. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ficar perto de gente pessimista. Aquela pessoa que torce para dar errado, para tudo dar errado. Tudo, nada para ela dar certo. Já ouviu? Já conhece alguém assim? Aí você está mal empolgado por alguma coisa e vai fazer isso. Ah, não, isso não dá certo, não. Pessoa negativa, Vasolet. Isso mesmo. Pessoas negativas. Nada está bom. Não tem ninguém no mundo. O mundo não está bom. Enfim, tem uma historinha muito bacana sobre isso. Não sei se vocês já conhecem. É uma historinha de um cara chamado Américo. Eu acho que é Américo Vespúcio, não sei. É isso mesmo. Uma fábulazinha, né? Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio era essa pessoa negativa. Nada estava bom para ele. Não tinha ninguém bom. O mundo estava uma porcaria. As pessoas eram ruins. Estava tudo, nada da séria. Tudo que as pessoas jogavam para ele. Tudo que as pessoas procuram para ele, ele reclamava. Aquela pessoa reclamou. Reclama de tudo. Enfim, ele era essa pessoa amargurada, mal amada. Essa pessoa mal resolvida. Nada estava bom e tal. Reclamava de tudo e de tudo. Dizem que um belo dia, esse Américo Vespúcio, ele estava passando perto de um... Tem que ver o nome do cara, se é isso mesmo, esse Américo Vespúcio. Depois eu estou confundindo esse Américo com outro Américo. Mas a história está certa. Só tem que confirmar o nome. Dizem que esse camarada, um belo dia, passando perto de um bom mar lindo, maravilhoso. Um sítio, né? Um sítio, uma fazenda, uma chácara. Ele passando ali perto. Aí começou a observar as plantas. As flores, as plantas. Começou a olhar para aquilo. E pensou assim, olha isso, mais uma prova de que está tudo errado no mundo. Até a natureza está errada. Ah, se eu fosse Deus, eu consertava tudo. Porque está tudo errado. Olha, veja só. Uma árvore dele... Ele olhando para uma jabuticabeira. Quem já viu um pé de jabuticaba formado aí sabe que é bem grande, né? A jabuticabeira dá uma árvore enorme. Aí ele disse assim, olha a jabuticabeira. Uma frutinha deste tamanzinho que pesa pouquíssimas gramas numa árvore enorme dessa. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí ele olhou para um pé de abóbora. Quem já viu uma abóbora, um pé de abóbora, a abóbora dá numa rama que se alastra. Uma rama bem ságio. E aí ele falou, olha a abóbora. Um fruto deste tamanho, que a abóbora tem abóbora antes, né? Um fruto deste tamanho, numa planta tão frágil, está tudo errado. Eu, se fosse Deus, trocaria, colocaria a abóbora na jabuticabaira e a jabuticaba na abóboreira, na rama de abóbora. E ele começou a reclamar de que tudo estava errado, que tudo estava errado, que tudo estava errado. Diz a história que ele adormeceu, começou a cochilar, começou a ficar cansado, né? Adormeceu. Recostou debaixo da jabuticabeira para dormir um pouquinho. E quem já viu uma jabuticabeira na época de fruta, observa que lá em cima ficam muitos pássaros para comer da fruta, né? Porque a jabuticaba é uma fruta docinha. Muitos pássaros lá em cima, comendo a jabuticaba e tal. E, de repente, cai uma frutinha de jabuticaba no nariz dele. Tuf! 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 Aí ele acorda, assustado, com aquela frutinha de jabuticaba caindo no nariz dele. Ele acordou, assustado. E começou a pensar, é... De fato, não está tudo tão errado assim, não. Já pensou se eu tivesse feito essa troca? Se as coisas tivessem acontecido como eu gostaria que fosse? Nesse momento, eu teria tomado uma bóborada enorme pela cara. E mesmo que não matasse, faria um bom estrago. Imagina uma bóborada deste tamanho, caindo de uma altura enorme na força do cara. Ela teria feito um bom estrago, né? Aí diz a história que, desse dia pra cá, o nosso Américo começou a ficar mais ligado nas coisas e perceber que as coisas não tem tão bonitas assim, né? Que tem coisas bonitas no mundo. O Manuel conhece essa história, né, Manuel? Que tem coisas bonitas no mundo. Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha pra dentro. Conhece um pouquinho sobre você. Conhece um pouquinho sobre o mundo. Treina um pouquinho as suas impaciências. Todo mundo tem problema na vida. Quem não teve vai ter ponto. Todo mundo tem desgosto e angústia na vida. Quem não teve vai ter ponto. Né? E começa a treinar essas coisas. É isso que é o conhece-te a ti mesmo, que tá falando aqui nesse capítulo todo. É isso que é o olhar para dentro. Esse conhece-te a ti mesmo, então, é uma investigação interior. É olhar pro nosso interior e tentar descobrir coisas em nós. Gente, a mafalda, eu vou até colocar esses exercícios, fique a pé. A mafalda tem uma charge linda, deliciosa sobre isso. A mafaldita é uma graça, né? Quem gosta da mafalda? Eu adoro a mafalda. Eu uso a mafalda em quase todos os exercícios que eu vou fazer. Eu dou um jeitinho de botar a mafaldita lá, porque ela é top. Ela é muito legal. A mafalda tem uma charge dela. Mafalda, que ninguém sabe, não sabe quem é a mafalda, é a mafiel. Ah, não acredito. Mafalda é aquela personagem lá do Quino, do quadrinho, né? Aquela personagemzinha do Quino lá no quadrinho, ela é deliciosa, ela é maravilhosa. Pesquisa sobre a mafalda pra você ver. É uma bonequinha, uma personagem. É um quadrinho, né? Que o Quino, o Quino é um... Ele é argentino, maravilhoso, né? Tem várias produções de quadrinhos, de HQs, e a mafalda é a personagenzinha principal dele. Pesquisa lá pra você ver. Depois, ela é muito legal. Ela tem uma sacada, ela tem uma zironia muito massa. Aí, nessa charge, a mafalda tá lendo, eu acho, um livro. Ela tá lendo um livro lá e pensando no mundo, pensando na vida. Aí, de repente, ela depara com essa frase do Sócrates. Eu vou colocar isso no exercício, preste atenção, tá? De repente, ela depara com essa frase do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E aí, ela fica esbravejada lá, ela é meio sem paciência, né? Uma faldinha bem nervosa, meio sem paciência. Aí, ela joga, como que joga o livro no canto e fala assim, Ah, hoje eu não tô a fim de fazer turismo interior. Conhece-te a ti mesmo? Turismo interior. Hoje eu não tô a fim de fazer turismo interior. O que ela quer dizer? Hoje eu não tô a fim de pensar sobre mim, tô a fim de pensar sobre meus valores. Hoje eu não tô a fim de investigar nada em mim mesmo. Então, o conhece-te a ti mesmo do Sócrates é essa ideia da investigação sobre nós mesmos. E aí, antes de passar a palavra pra nossa amiguinha Sara, que levantou a mão no tempo. Desculpa, Sara, mas eu só precisava colocar essa questãozinha antes. Algumas perguntinhas que podem nos ajudar a conhecer nós mesmos. Olha o menino aí na tela que eu expus pra vocês. Olha esse menino. O menino tá com um caderninho na mão. Gente, isso antigamente era muito bacana. As meninas e os meninos de antigamente, antigamente, que eu falo na minha época de criança, a gente não tinha televisão em casa, a gente não tinha internet, a gente não tinha essas coisas. E aí era muito bacana que quase todo adolescente, seja menino ou menina, tinha uma agendinha. E nessa agendinha, a gente ia notando as coisas do nosso dia. Como é que foi o nosso dia? Se o meu dia hoje foi bom? Se o meu dia foi feliz? Se o meu dia foi triste? Se eu tive alguma decepção? A gente ia notando na agendinha. Todo mundo tinha um caderninho ou uma agenda onde a gente anotava essas coisas. Tipo um diário, Maciel. Exatamente isso. Tipo um diário. A gente fazia esse diário, anotava todos os dias, no final do dia. A gente fazia esse diário. Eu mesmo tinha um. Ilustrava, desenhava. Enfim. Às vezes pedia alguma pessoa que a gente gosta pra escrever uma mensagem pra gente e tal. Hoje nós perdemos isso por conta da internet. A internet tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Quase ninguém faz isso mais. Isso é muito legal. Isso é uma forma da gente nos conhecer. Da gente nos conhecer. E olha essas perguntas que o menininho está fazendo. E provavelmente ele deve estar anotando no diário. Como é o meu jeito de pensar? Vocês já pararam pra pensar nisso? Como é que é o meu jeito de pensar? O que que eu sinto? Quais as qualidades e o que me incomoda sobre mim? Quais as qualidades e o que que me incomoda? Todo mundo tem alguma coisa que me incomoda. Todo mundo tem. Ninguém é obrigado a gostar de tudo o tempo todo. Isso é mentira, tá? Ah, você tem que gostar de tudo. Mentira. Não caio nessa. Ah, tem que gostar de todo mundo. Não caio nessa. Ninguém tem que gostar de tudo. Ninguém tem que gostar de todo mundo. A gente tem que respeitar as pessoas. É diferente. Gostar é diferente de respeitar. Gostar eu não sou obrigado a gostar de tudo. Eu tenho que gostar daquilo que me faz bem. Eu tenho que gostar de quem me faz bem. Eu tenho que gostar de quem me faz bem e daquilo que me faz bem. Gostar de tudo é complicado. Gostar de tudo mundo é complicado. A gente tem que respeitar as pessoas. As que nos fazem bem e as que não nos fazem. Aí é diferente. Agora, gostar é uma outra coisa, tá, pessoas? Então, a gente pensar nisso. O que que me incomoda? O que que me incomoda? Às vezes eu tenho aquele amigo que só me joga pra baixo. Já pararam pra pensar isso? Eu tenho aquela amizade que só me joga pra baixo. Só me detona. Só me critica. Será que é amigo mesmo? Começa a pensar. Será que é amigo mesmo? Às vezes tem aquela pessoa que só te humilha. Só fala palavras pra te deixar mal. Será que é amigo mesmo? A gente tem que começar a pensar nisso. E não tem idade pra pensar nisso. Porque eu não tenho idade pra ser feliz. Não tenho idade pra viver. Não tenho idade pra ser feliz. Não tenho idade pra viver. E da mesma maneira, a gente não tem que sair com a alma sobre nós pra todo mundo. Falando dos nossos sentimentos pra todo mundo também. É complicado. A gente tem que ter aquela pessoa da nossa confiança em que a gente pode falar tudo. Porque tem pessoas que você não pode falar tudo porque ela não sabe guardar segredo. Não é maldade. É porque às vezes não sabe. Escapuliu. Escapuliu. E às vezes tem aquela pessoa que você pode confiar um segredo que vai ficar pra vida toda. Correto? Então, a gente tem que começar a fazer essas ponderações. O que mudar em nós, todo mundo tem que mudar em alguma coisa. Todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. O que você precisa melhorar? Né? O que você tem de melhor e o que você precisa melhorar? Todo mundo tem essa parte na vida. Tá bom? Esse é o conhece-te a ti mesmo. Pensar sobre nós, sobre nós mesmos, sobre os nossos valores. Sarinha, a palavra é sua. Sara? Sara? Conta a Sara. Oi, tio. É que eu tinha... Hoje eu tinha levantado a mão da conversa que a gente estava conversando no passado, entendeu? Eu levanto... Desculpa. Desculpa. Não, desculpa. Era o quê? Pode retomar o assunto. Não tem problema, não. É porque às vezes eu falo demais, né? Não tem problema. Mas não precisa não, tio. Pode continuar. Tem certeza? Eu já tinha botado no chat. Então tá bom. Desculpa. Desculpa. Eu não vejo desculpa. Você perdeu o tempo da sala. Não, não. Não tá perdendo tempo. A gente tá aprendendo junto, né? Maciel. Contigo, jovem. Maciel levantou a mão aí. Benção. Terra. Tio. Vai lá. É porque a maioria das vezes as pessoas falam, tipo, são duras com as outras por causa que, tipo, elas não estão no lugar dela, as outras pessoas, pra eles saber como é que é. Ah, Maciel. Olha que maravilha que saiu hoje, gente. Exatamente isso, Maciel. Eu precisava ouvir isso hoje pra sair feliz da aula de hoje. Falta-nos empatia. Já ouviram falar dessa palavrinha? Essa palavrinha é linda. É uma das palavras, daquelas palavrinhas mágicas que contemplam todas as outras, aquela que a gente já aprendeu lá na infância, na primeira infância, né? Muito obrigado, por favor, né? Por gentileza. A empatia resume tudo isso. Que é uma capacidade que a gente tem que ter de desenvolver em nós, de colocar no lugar das pessoas e de perceber o sofrimento das pessoas, o sofrimento da dor das pessoas. Essa semana mesmo, essa semana, assim, domingo, domingo, eu tava muito irritado. Por quê? Porque, assim, eu tô um tempinho sem ver minha mãe. Eu tô um tempinho sem ver minha mãe já por conta da pandemia e tal, ela mora no interior de Minas. Tô desde fevereiro que eu não vejo a minha mãe. E eu e a minha mãe, a gente é muito próximo, o vosso, muito, sou muito próximo. E aí eu tava muito irritado, por isso que não tá dando certo de ir lá. Tentei várias vezes ir e não tá dando certo, porque, assim, eu não quero ir arriscar, né? Aí de qualquer jeito, enfim, sei que eu tava muito irritado. Aí tinha uma pessoa comigo no domingo e essa pessoa não tem mãe, né? Essa pessoa não tem mãe, a mãe é falecida. Bem assim, a mãe é falecida. E aí eu tava muito irritado e a pessoa veio tentando me ajudar, dizendo assim, ah, é... Não fica assim, não, não fica assim, não, o pai... Tentando me ajudar. E eu fui um pouco, às vezes, não fui grosso, mas eu fui seco. Eu disse assim, ah, porque não é com você, você não sabe o que é ficar cinco meses sem ver a sua mãe. Aí a pessoa responde assim, eu sei sim. Eu tô há sete anos sem ver a minha e não vou ver nunca mais, porque ela é falecida. Então, quando você toma um tapa na cara, você fica sem reação, você fica sem palavras, né? Você fica sem reação e sem palavras. Porque a pessoa tem razão, eu não sei nem um pouco empático, né? Não sei nem um pouco empático, porque eu tenho a minha viva, com saúde, posso vê-la quando passar. A pessoa não tem mais a dele viva e não vai poder vê-la nunca mais. A ideia da empatia é isso, Maciel, é aquela ideia de você conseguir colocar no lugar do outro, né? Exatamente isso que você tá falando. Ô, Sara, vai lá. É, tio, essa questão que você contou agora, é, deu pra gente, pra perceber, pra gente ser grato que a gente tem, né? Exatamente. Porque às vezes tem gente que nem tem. A minha mãe, ela fala isso todo dia pra mim. Porque às vezes, é, eu não gosto de alguma coisa que eu sou, eu confesso que eu sou bem joada com as minhas coisas. Eu sou bem joada mesmo. E aí, a minha mãe fica falando bem assim, é, Sara, você tem que ser grata. Aí, ela começa a falar de tantas pessoas em muitos países que eu não tenho nem o que comer. E aí, ela começa a falar, entendeu? E, tipo assim, é verdade, porque a gente vê tantas pessoas que estão com fome, sem ter, não, literalmente. E a gente reclama de muitas coisas que a gente tem. Exatamente, Sara. A gratidão é um sentimento que a gente tem que desenvolver. A gente tem que desenvolver mais gratidão. Gratidão é um sentimento maravilhoso, porque às vezes a gente tem tantas coisas e nada tá bom, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que lutar pra melhorar, não, tá, pessoal? Tô falando assim, ah, então vamos contentar com o que tem, vamos cruzar os braços, deixa a vida me levar, porque tá bom. Não, não é isso. A gente tem que sempre buscar melhorar, buscar mais, buscar aperfeiçoar. A gente tem que ser sempre assim, mas ser grato com o que temos, né? Então, acho que tem duas palavras bacanas aí pra gente trabalhar nas nossas próximas aulas, que já deu um sinalzinho ali do meu tempo, que é a gratidão e a empatia. O Manuel tá colocando assim, o Cauã, né? O pai sempre fala pra valorizar o que tem, pois tem gente que não tem. Ótimo. Então, são essas coisas que a gente aprende com os nossos pais, a gente aprende o sonzinho, sabe? Então, finalizando, então, esse assunto, Sócrates nos ajuda a pensar sobre nós mesmos, olhar pra dentro de nós, fazer uma reflexão e pensar um pouco sobre nós. Semana que vem a gente amplia isso. Tenham todos um lindo dia, uma linda semana e um excelente início de mês pra todos nós. Seja esse um mês maravilhoso. Abraço! Tchau, tchau!